Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo do canal, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês uma caixa que chegou para mim pelo correio, beleza? Demorou assim uns oito dias para chegar, hoje eu acho que está com nove dias, vamos ver que saiu alguma coisa, foi um problema mesmo no correio, né? Eles demoraram, olha aqui, a caixa chegou, essa caixa veio com os ovos sedosos do Japão, do Criatório Tuco, para quem conhece o Criatório Tuco, tem umas sedosas muito boas, a gente trocou uns ovos, beleza? E aqui tem ovos de sedosas cores mistas, tá bom? Aí o Tuco, que é esposo da Avani, beleza? E eu vou abrir agora para vocês verem, pessoal, olha, eu não abri ainda, beleza? Aqui, eles colocaram o nome de frágil, como vocês podem estar vendo aí, olha, isso aqui dá para vocês verem, aqui o endereço, meu endereço, meu endereço aí, olha, e aqui o endereço do pessoal que enviou, o endereço direitinho, aqui tem a declaração, declaração de contorno, vamos ver o que tem escrito, para vocês que não tem costume de enviar ovos pelo coureiro, vejam só como que é, vamos ver como que ela botou, declaração bonitinho aqui, olha, tudo preenchido, beleza? declaração do que, agora vamos abrir a caixa, vamos abrir aqui a caixa, compra de cadeira, olha só, vamos abrir a caixa, olha só, vamos abrir a caixa, Opa, olha só, saiu direitinho, tem uma esponjinha aqui, para proteger os ovos, olha só, muito bem, embalados, parabéns aí para criar todo o truco, está muito bem embalado. Olha só, que legal, olha só, ótimos, parece que estão todos intactos, olha só, parece que estão todos intactos, beleza, aqui tem outra esponjinha, para proteger os de baixo, olha só, tem mais aqui embaixo, eu vou puxar aqui. Para vocês verem, olha, boa, olha só, mais uma luz aqui, aí acabou, né? Agora, pessoal, olha, a caixa veio um pouco amassada, está vendo, isso aqui é coisa do correio, um pouco quebrada, vocês deixam irresponsável. Agora, pessoal, eu vou pegar, eu vou pegar aqui um, eu vou pegar uma caixinha aqui de ovo, para mim ver que está todo intacto, tá? Peguei a caixinha aqui, ó, vamos ver, vamos tirar aqui devagarzinho, ó, perdi stop. Agora, agora está escrito, perdi stop, perdi stop versus azul, olha só, que ovo é um grande, isso aqui dá para vocês verem aí, ó, ovo é muito grande. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, um intacto, um intacto, vamos lá, um intacto, deixa eu colocar o celular mais para cá, um intacto, vamos pegar outro aqui. Ó, pessoal, ó, pessoal, ela colocou tudo viradinho, do jeito que é para ser, tirar aqui por baixo, ó, esse está intacto também, está escrito preta, esse é da preta, tirar outro aqui. Olha só, preta, bairro, 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 bairro Preta baia nova Prata Com galo azul Vem bastante da prata Tomara que saia alguma Dessa prata top Que saia aí Coisa boa Red Um da red aqui Olha, dessa Mufadinha aqui, ó Os buraquinhos todos intactos Graças a Deus Vamos ver agora Dessa outra mufadinha Olha só Red Intacto também Da red Pessoal, quando for tirar Tem que tirar com toda a delicadeza Que é para não quebrar os ovos Outro da red Outro da red 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 Vermelha Olha só Red vermelha Prata top Galo azul A outra da prata Nossa Vem bastante da prata Vamos tirar outro aqui Prata de novo A prata está botando bastante lá Bastante ovo dessa prata Olha só Aqui já tem 12 ovos Intactos Ela mandou 14 Vou tirar esses outros dois Tá Vamos ver Vou tirar aqui os outros dois Vamos ver de que que é Red Red Baia Nova Intacto Último Red Todos intactos Pessoal Tá de parabéns O criatório Tá Tá todos intactos Apesar que demorou um pouco Para chegar Tomara que esteja bastante sucesso Tá bom Se inscreva no canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo Obrigado